Eu trago hoje pra vocês, mais uma vez, uma beleza negra. Convidei a Anne, que é a nossa jornalista. Anne Ribeiro. Prestou a beleza dela pra trazer um pouquinho de xero pra vocês. É em cima dessa beleza que eu me inspiro. A coluna do Espelho Meu tem esse prazer aí de... A mentira que você tá filmando, eu arrumando aqui o espaço pra poder receber vocês. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos dando uma luminosidade no cabelo dela. Os cachinhos, pra ficar mais parecido com a da Cheryl Menezes. Rapidinho. Um cachinho ou outro a gente pega e ilumina. Olha, gente, não parece uma Emília, gente? Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. A gente tem hoje a Anne, a nossa jornalista. Ah, com o Nelson Faria, né? O nosso grande fotógrafo de moto. Ah, eu vou dar uma dica agora legal. Essa dica você pode colocar. Esse produto aqui é da Kerastase. Ele tem quatro componentes de óleo, tá? Um deles é o óleo de argã, que virou uma febre agora no mercado. Então, pra vocês que tem cabelo tipo da Anne, um cabelo ressecado, um cabelo que tem química, compra esse óleo da Kerastase, esquenta em banho-maria em 10 minutos e mistura, de preferência, num outro creme. Quando tiver legal a temperatura, adiciona na porção que você vai usar e aplica. De preferência, não encostando na raiz, que a maioria das pessoas tem a raiz um pouco oleosa. Deixa 10 minutinhos e tira a cova fria. Gente, filme Suzana. A nossa colaboradora hoje, da Colônia Espelho Meu. Claro que ela vai botar no Facebook. Aparecer na Colônia Espelho Meu. Eu me sinto às vezes maior na Maria Brada. Mãe de santo, né? Nós queimamos um pouquinho o cabelo dela. Na verdade, não fui eu, foi a Amanda Oliveira, que é a colorista do Werner. Fez essa... Queimou somente o cabelo, não tonalizou. Mas ela sabe que por essa atitude, ela vai ter que hidratar mais o cabelo. Por quê? Porque o cabelo afro é um cabelo carente de brilho. É um cabelo carente de oleosidade. Por que isso? Vou explicar rapidinho. A oleosidade do couro cabelouro, por encontrar tantas molinhas, não tem força pra chegar até a ponta. Tô passando, né? Na verdade, um produto, tipo como se fosse um leave-in. Como uma... É uma loção cremosa, com leve suavidade, da Sebastia. Eu tô aplicando esse produto na Anne. A Amanda fez uma hidratação também nela. Então agora eu vou aplicar somente um pouquinho de silicone, pra ver se a gente puxa um pouquinho mais de brilho. Vamos lá, Anne. Você coloca ela pra mim, não vai pôr. A Amanda tá dando toda a assistência também hoje. Na, 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 come on! Na, 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 come on! Na, 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 come on! Então nós vamos preparar pele de Anne. Limpei a pele dela, fiz a sepsia da pele dela. Agora eu vou tá passando um prime e logo depois vou passar a base. Cada negro é igual o branco, tem alturas de tons de pele diferentes. Ela tem um tom de canela. Corretivo da Atelier Paris, maravilhoso, pra peles negras. Ele tem, você vê que ele é bem concentrado no tom laranja, que é o corretivo de tom mais claro. pra abrir um pouco o olhar dela, aqui no canto, ó. É legal pegar aqui, ó, a diferença de uma sobrancelha com clareamento e a outra, assim, ó, como levanta, mas o olhar é essa. Esse aqui é um pó translúcido, que eu coloco aqui debaixo dos olhos. Mas como eu vou fazer uma maquiagem do olho preto, ele protege, né, pra não borrar. Eu só tô passando uma sombra preta na pálpebra, móvel dela, e todo o côncavo, tá? Não tem diferença. Bem, eu tô anotando todo o passo a passo, essa maquiagem que o Ed tá fazendo em mim. Porque depois, né, na hora da gente colocar todo esse material na página da revista, já é. Bem, sou eu que vou escrever, né? Então eu tenho que anotar pra saber o que escrever depois, né? Agora eu tô jogando uma sombra metalizada pra trazer luz. Não chega a ser um douradão, mas é um bronze mais puxado pra um laranja. Abre. Só pra fundir as cores, pra não ter uma marcação exata. Esse lápis claro, ele aumenta o olhar. Onde tem branco, sempre aumenta, né, gente? Chama a luz. Agora o lápis por fora, preto, bem rente aos cílios. Brinco muito com os cílios, então eu gosto de misturar bastante rímel. Não pincelar só o mesmo várias vezes, mas usar vários. Um pra alongar, um pra dar volume. Vou colocar uma sombra bronze aqui embaixo. Nelson, pode fotografar aqui. Vou colocar na Anne, aplicar na Anne, dois cílios puxiços em cada olho. Eu quero um olhar bem marcante. Vamos pro segundo cílios. Eu boto no canto, aí boto depois a metade um sobre o outro, trazendo até a ponta. Abre. E aí venho com a pontinha do rímel, olho pro meu peito e capricho mais aqui. Direciono todo ele, pro meio, pra ponta. Agora o delineador. Um blush bronze. Até porque eu não tenho essa intenção de marcar muito. meu Deus. Gente. Uau. Gostou? Meu Deus, Ed. Amei o cabelo, Amanda. Estou me amando. Não, não. Vamos para a produção da roupa. Primeiro esse. É para ficar se namorando no espelho, não, cara. Vamos embora. É, o Johnny Brava que ele desenha porque ele era apaixonado por ele mesmo, né? Cara, do copé de terror, assim. Gostei quando você está apaixonado por mim. Vocês acreditam que ela não quer ir assim para o Fashion Rio? Ela está com medo de ser chamado para desfilar na passarela. Ah, parece. Já está indo solta, hein? Já está indo. Eu quero você rindo, eu quero você rindo, eu quero você ser séria, tá, Anny? Tá. Tipo assim, sou bonita, desculpa. Pode até ter uma dessas suas gargalhadas, mas só que na foto em si eu quero aquela coisa é pra você. Não, eu não sei o que eu não posso tentar. Eu não sei o que eu não posso tentar. Eu não sei o que eu não posso tentar. Você pode soltar. Mas eu não sei onde eu ponho a mão. Tipo, sabe, ele vai filmar essas coisas que eu acho que vai doer. Não, nada de mãozinha aqui. Sabe, assim, assim. Isso, assim, isso. Isso, assim. E a cara? A cara. E esse olhar mesmo, essa sobrancelha. Mas fecha um pouquinho sua mão da mão. Isso. Isso. Isso, isso. Olha, Nelson, olha. Isso aí. Isso aí. Isso aí. E aí, Nelson, o que você acha? Maneiro? Olha isso. É nova, concorda comigo? Olha isso. Foi? Com esse vestido foi? Foi. Pá! Vamos fazer agora um novo cabelo para um novo look. Mandinha, tem como me ajudar aqui? Fiz um coque, ó. Uma nuca limpa. Isso é importante. E depois tem um trabalho de um desenho. Se você percebe, é um desenho geométrico. Eu quis fugir um pouco daquele moicano tradicional. Eu quis fazer alguma coisa festa, uma coisa diferente, uma coisa meio arquitetônica. Vou botar um batom mais cobre, mais verão. E ela vai jogar um vestido puxado para um laranja também. Ok? Aguarda. Quis trazer um batom bem laranja, bem forte. Passarela toda sua. Nelson, tenta botar a chave tipo olhando assim para a luz. Isso, assim? Isso. Um pouquinho. Mais um pouquinho. E a Sharon Menezes. Agora eu gostei. Dá essa cinturinha. É a Sharon Menezes. Olha. Ficou muito parecida. E eu queria agradecer a vocês. Nós preparamos a Anne inspirada em Sharon Menezes. Gente, não tem comparação. Sharon é linda, mas ela é a nossa Sharon, a nossa Anne. E ficou deslumbrante. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho